MC de me presente Nós que tá no controle da putaria, entendeu? Nunca foi diferente Manda pra elas Ela não aceita o fim Que me na maluca Pegou minha cueca Levou pra macomba Disse que me ama Acendeu a vela E faz o que for Pra eu ficar com ela Quem me protege não dorme Isso não cola comigo Faz macomba não Faz trabalho lindo Faz macomba não Faz trabalho Tem que sentar, tem que chupar Tem que satisfazer o marido Faz macomba não Faz trabalho lindo Tem que sentar, tem que chupar Tem que satisfazer o marido Em cima da cama Pegue seu bicho Em cima da cama Pegue seu bicho Quem me protege não dorme Isso não cola comigo Faz macomba não Faz trabalho lindo Faz macomba não Faz trabalho lindo Em cima da cama Pegue seu bicho Ela não aceita o fim Que me na maluca Pegou minha cueca Levou pra macomba Disse que me ama Acendeu a vela E faz o que for Pra eu ficar com ela Quem me protege não dorme Isso não cola comigo Faz macomba não Faz trabalho lindo Faz macomba não Faz trabalho Tem que sentar, tem que chupar Tem que satisfazer o marido Faz macomba não Faz trabalho lindo É que sentar, tem que chupar Tem que satisfazer o marido Em cima da cama Pegue seu bicho Em cima, em cima da cama Pegue seu bicho Quem me protege não dorme Isso não cola comigo Faz macomba não Faz trabalho lindo Faz macomba não Faz trabalho lindo Em cima da cama Pegue seu bicho Tchau 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 T